Eu, você nos dois A cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cores E se desfaz, escureceu O sol cai no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu, você e eu Eu, você nos dois Sozinhos neste bar a mea luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar aquela velha história De um desejo Que todas as canções tem pra contar E vi aquele beijo E a grande lua saiu do mar 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 Que todas as canções tem pra contar E a grande lua saiu do mar Obrigado.